Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG WalkingCraft aqui de ter você mais vídeo E bom galera, dessa vez tem mais vídeo de Minecraft né E seguinte galera, sejam todos muito bem vindos ao nono episódio da segunda temporada de The WalkingCraft galera Bom galerinha, se você curte essa série, já deixa seu like aí Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, ok galera? Porque hoje eu tô trazendo mais um episódio pra vocês né E beleza pessoal, bom pessoal, o objetivo de hoje vai ser a gente fazer uma plantação galera Porque pelo amor de Deus pessoal, caraca mano Porque a gente mais tá precisando de comida agora Ou como vocês podem ver, eu não tenho quase nada de comida velho A única comida que eu tenho é esse aqui né E isso daqui é uma laranja podre galera E isso aqui a gente tem que ter a parada pra abrir ele né, o abridor Mas eu não tenho né, eu não consegui achar ainda né Aí a gente só tem água galera, de água a gente tá cheio Ó, água, refrigerante e tal Eu chamo isso aqui de Coca-Cola galera Mas como vocês podem ver velho Caraca, não tem nenhuma comida galera Até minhas carnes podres acabaram velho Mas enfim, a gente vem aqui ó Vamos ver se tem alguma coisa aqui Aqui, só tem carne podre galera Caraca, até minhas carnes podres tá acabando velho Tá, mas enfim, vou guardar isso aqui aqui Vou colocar esse capacetezinho aqui em mim Vai ficar como? Estiloso? Que isso hein É engraçado né, essa parada aqui na É, no pescoço dele é como se fosse É, é como se fosse uma armadura pra proteger o pescoço da morrida do zumbi galera É muito engraçado e muito da hora né Tá, agora eu vou fazer o seguinte pessoal Eu vou lá pra fora E vou, eu vou tentar pegar semente né Pra gente poder É, pra gente poder fazer a nossa plantação de boa né Tá, vou vir aqui ó Vou pegar essas sementes aqui de boa A gente tem que ser rápido né Antes que o zumbi vem e mata a gente Meu Deus, não dropou nenhuma semente Vai ser um pouco complicado galera Vai ser um pouco difícil né Mas, esse é o esquema Caraca velho, nenhuma semente até agora Meu Deus do céu galera Caraca mano Há uma semente galera Beleza, conseguimos uma já né Já veio uma pra conta Caraca velho, achei que aquele zumbi ia vir aqui Mas, não veio né Ótimo Beleza, mais uma semente galera Conseguimos Ótimo, a gente vem aqui ó Tira mais um pouco, meu Deus Caraca velho, achei que Caraca, a minha barra de sede já tá baixa galera Meu Deus do céu E eu não tenho água aqui não velho Ah tem, tem, beleza A água tem bastante galera A água eu já tô Eu posso ficar tranquilo Tá, agora eu vou continuar pegando Essas sementes aqui de boa Beleza, mais uma semente galera Vou tentar pegar pelo menos umas 10 Que já dá pra gente fazer Fazer nossos trigos né Pra gente fazer Fazer os pãozinhos E aí a gente vai lucrando né Beleza Tá, vamos tirar isso aqui de boa Ótimo Conseguimos mais uma semente galera Caraca, já tem um zumbi aqui atrás de mim Meu Deus, eu não posso nem pegar semente Pra fazer plantação na minha casa E caraca, que desgraçado Tem dois zumbis lá em cima da minha base galera Meu Deus do céu velho Caraca, eu vou ter que correr um pouquinho daqui galera Vou ter que meter um pé um pouquinho Enquanto isso eu vou Eu vou tirando essas folhas aqui ó Eu vou ficar dando um olhezinho neles aqui Pra me ganhar tempo aqui né Pegar essas paradas aqui Beleza, consegui 10 galera Só que eu vou tentar pegar um pouco mais Falei que ia pegar 10 Mas eu vou pegar um pouco mais Pra falar né Só pra gente ficar garantido Beleza, de boa aqui ó É, a gente vai correndo e pegando ao mesmo tempo galera O bagulho tem que ser assim O bagulho aqui não é fácil não É frenético parceiro Se tudo é mole Se se dá bobeira Aí já era parceiro Caraca velho Mano, vamos pegar esse aqui mais um pouquinho Beleza pessoal, a gente pegou 16 aqui né Eu só queria pegar 17 Só pra completar 17 17, 17, 17 17 galera 17, beleza pessoal Peguei 17 né Eu só queria pegar 17 Porque o meu aniversário tá perto né 17 anos E é isso Tá, vamos entrar aqui de boa Caraca velho Beleza pessoal Conseguimos 17 sementes aqui Agora a gente já pode vir aqui ó E achar um lugar aqui pra gente fazer a nossa plantação A gente vem aqui ó Acho que eu vou fazer aqui mesmo galera Que aqui é um lugar maneiro Beleza Aí eu coloco a terra aqui Aí eu faço a nossa plantação de boa É a nossa plantação provisória Galera, depois eu vou procurar melancia Essas coisas assim também né Pra poder colocar aqui na nossa plantação E é isso tá Só vou deixar uma aberturazinha no meio galera Vou cobrir isso aqui com terra né Beleza Caraca velho Eu preciso de mais terra Eu acho que tem mais terra lá no baú velho Se eu não me engano Vou subir aqui rapidinho de boa E ver se tem mais terra aqui Caraca velho Meu Deus Caraca Não acredito que uma areia tá Tá me prendendo galera Caraca mano Tá mas enfim É Caraca velho Ih galera Eu tô na base errada Caraca velho Eu não acredito galera Eu tava na base errada velho Mano eu juro que eu não me liguei galera Caraca velho Eu tô achando que a gente tá naquela outra base ali A gente tá na Nessa outra base aqui galera Na base secundária velho Mano Que doideira velho Caraca velho Eu acho que vocês já tinham percebido isso já velho Só que vocês não podem falar né Meu Deus do céu Tá vindo um zombie aqui Caraca velho Manos 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 Vou correr aqui velho Eu vou ali pra minha base velho Caraca velho Que doideira velho Eu podia jurar que a gente tava nessa base aqui galera Eu subi ali pra cima Eu não vi o baú Eu falei ué O que tá acontecendo Cadê as minhas coisas Caraca Tá mas enfim Essa daqui é a nossa base né É agora eu tenho certeza né Que é a nossa base Beleza Agora a gente pode vir aqui ó Tirar essa coisa aqui de boa Pra gente poder fazer a nossa plantação né Ótimo Galera no próximo episódio Eu continuo fazendo aquela parada Que a gente tava fazendo aqui embaixo ó De De um lugar subterrâneo Pra gente guardar nossos itens Agora eu vou vir aqui em cima Pegar mais terra Porque eu acho que a gente vai precisar Nosso baú aqui de boa né Beleza Tem mais onze aqui ó A gente pode descer aqui Ótimo Agora a gente continua escavando aqui galera Na real acho que eu vou deixar essa distância assim Que eu acho que ia dar já Beleza A gente coloca aqui Terra Ótimo Vamos colocar aqui de boa Oi do céu Tô errando Caraca velho Mano Assim ó Beleza Agora é só a gente colocar uma aguinha aqui galera Bem no centro Não Foi o seguinte Eu vou fazer mais uma camadinha aqui De plantação Só pra né Só pra dizer que tem E é isso né Tá Beleza Caraca velho Só que eu precisar de mais uma terrinha galera Só pra completar ali velho Tá Eu vou pegar essa terrinha aqui galera E ninguém vai ver Ninguém vai perceber E é isso né Beleza Agora é só a gente vir aqui ó Pegar essa terrinha e pá Que é Tá certinho galera Quem disse que tinha uma terrinha aqui Quem disse Tá Agora a gente faz uma enxada né De boa A gente vem aqui em cima Beleza A gente crafita uma espadadinha aqui Espadinha não Uma enxada né Caraca espada velho Caraca eu tô louco hoje galera A gente vem aqui ó Na real a gente tinha que crafitar uma espada também depois velho Tá A gente vem aqui Beleza 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 Já fizemos a nossa enxada aqui né E a gente precisa fazer balde também galera Pra gente pegar água né Claro Beleza Eu acho que um balde já dá já galera Pra gente crafitar né Pra gente poder pegar água de boa Beleza Aqui ó Agora o resto a gente guarda aqui né Pra se cada gente morrer A gente poder vir aqui e ter né E ali tem um laguinho galera Só que Ali embaixo na caverna tem Tem água também Só que eu acho que eu vou Eu vou naquele laguinho dali de fora A gente já pegar e já fica de boa né Beleza A gente pula aqui ó Ah tem um laguinho logo aqui galera Então já tá tranquilo já Beleza Pegamos a água aqui né Agora a gente volta pra cá ó Beleza Caraca velho tá dando uns lag doido aqui galera Meu Deus do céu Caraca volta Meu Deus A espécie tá baixo galera Mas enfim Vou pegar essa enxada aqui ó A gente já tira aqui de boa Vai parar aqui do canteiro né Beleza Ótimo Beleza galera Caraca velho Tá nascendo de novo É galera Tá nascendo rapidinho de novo velho Caraca Eu acho que o sol tá batendo aqui galera Eu acho que isso é bom né Que a nossa plantação vai crescer mais rápido Assim ó Beleza Caraca velho Tá nascendo muito rápido galera O chão normal Meu Deus Ih galera 17 não foi nem o suficiente velho Mas não vai ser problema não É só a gente ir ali pra fora E pegar mais né Beleza Já vou deixar essa água aqui no meio Porque aqui Tá vendo galera Já vai fertilizando eles né E é isso Agora eu vou pegar só um pouquinho de semente Caraca velho Eu preciso de beber água Beleza Caraca velho É a barra de água De Se a gente tá descendo muito rápido galera Caraca Isso aqui tá vazio Caraca Foi trollado Tá Eu bebo isso aqui né Eu já jogo isso aqui fora Caraca Joga fora TG Beleza Ih Eu tô jogando os lixos na base mesmo Tô não querendo saber de nada E é isso aí galera Agora a gente tem que ter cuidado lá fora né Porque a gente tem que pegar mais semente Pra nossa base né Pra completar a plantação aí E aí a gente já vai ficar safe galera Beleza A gente vem aqui ó Já tira isso aqui já de boa Ótimo A gente tem mais uma semente aqui pessoal Acho que a gente precisa de mais ou menos Mais seis Por aí né Beleza Aqui tem bastante mata Acho que a gente vai conseguir né Esse campo que a gente quer Tomara que a gente consiga na real Meu Deus do céu Tá vindo um zombie aqui Ih galera Tem uma raveana aqui galera Caraca que da hora velho Eu não sabia Calma aí Que desgraçado velho Mata Meu Deus não morre Tá Caraca Caraca galera Olha que da hora Pessoal Tem até aquela parada galera Tem aqueles trilhos Que da hora manos Caraca Tem até trilhos ali embaixo velho Caraca pessoal No próximo episódio Com certeza eu vou explorar aquilo ali Velho Que manos Caraca velho Que da hora manos Ih Perda a nossa base velho Caraca É bom que a gente pode descer lá embaixo E a gente pode ver se tem coisa boa Naquele baú né Às vezes quando vem diamante e tal E caraca velho Que da hora velho Manos Caraca Tá Agora vamos voltar pra nossa base Beleza Será que aqui eu já explorei galera Calma aí Enquanto isso eu vou tentar pegar mais uma semente Beleza Será que aqui eu já explorei já Já peguei as coisas daqui Sei lá velho Ah não tinha pegado galera Ah maçã estragada Não é muito bom Beleza Eu quero coisa boa Quero cura munição Beleza pessoal Conseguimos uma Um silenciador né Valeu a pena a gente vir aqui Aí a gente já pode vir aqui Equipar o silenciador na nossa pistola E beleza pessoal Agora a gente tem uma pistola silenciosa É claro né Como vocês podem ver aqui Aí Quando a gente der tiro Não vai atrair muito zumbi Tá Agora eu vou voltar pra ali pessoal A gente conseguiu As seis sementes né Que eu queria Ih manos Caraca velho A plantação já tá crescendo já velho Meu Deus do céu Caraca Começa carne podre aqui Porque já tô com fome já Beleza Eu acho que Ih galera Eu acho que a gente precisava de mais semente velho Caraca Não na real A gente precisava de só mais uma galera Ah mas eu acho que eu não vou pegar agora não pessoal E mano No próximo episódio Com certeza eu vou explorar aquele lugar lá galera Tá Agora eu vou guardar minhas coisas aqui de boa né Pra meu inventário ficar organizado Ótimo A gente vem aqui ó Guarda nossas coisinhas aqui de boa O lápis azul que a gente conseguiu Aí embaixo também né E mano A gente precisava fazer outro baú velho Beleza galera Eu voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal Eu tinha feito a burrice de De clicar Na tecla que Que você abre o menu e inicia aqui né A gravação parou Mas enfim Voltei aqui né Agora eu vou continuar fazendo A parada que eu ia fazer né Que eu vou fazer mais um baú aqui ó Beleza Na real eu vou fazer um baú duplo aqui Pra né Pra gente já ficar safe Beleza A gente coloca aqui em cima Será que vai dar pra abrir isso aqui né Então a gente vem aqui galera Guarda nossas coisas né Que é pro nosso inventário ficar organizado Não Isso aqui fica comigo Porque isso aqui é a munição da Magno Ótimo O resto a gente já pode guardar tudo galera E é isso né Não Essa machadinha aqui eu vou deixar comigo Vou deixar essa carne podria aqui Que Vai que a gente precisa né E é só isso galera É só isso por hoje né A gente já tá até escurecendo E é isso aí né Bom galerinha Foi isso aí né Espero que tenha gostado Se gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar Aquele like Se inscrever no canal Pra tá me ajudando aqui na divulgação né E no próximo episódio Com certeza eu vou explorar Aquela dungeon lá galera Pra ver se a gente acha Com coisa boa Naqueles baús lá de baixo né Que fica lá nos trilhos Do É Da mina abandonada e tal E é isso né Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau